Tudo se transforma com magia E escutar com atenção A porta faz lã, a chuva faz bem O vento faz shhh Eu te amo Lá, 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 lá Tudo se mexe e te volta a voltar Essa é a dança, tu me mexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, 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 mexe com os pés Mexe, 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 mexe a cabeça Doçai comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Doçai comigo, remexe bem Mexe Não existe medo nessa dança E nem na vontade de parar Solte o seu corpo e seus sentimentos Pra que seja livre de verdade Tudo é uma festa de som Só tem que escutar com atenção A porta faz lã, a chuva faz fim O vento faz shhh Eu te amo Lá, 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 lá Mexe, mexe, mexe com os pés, chiquitita Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem, chiquitita Mexe, mexe, mexe com a mão Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe com a mão Chiquitita Mexe, mexe, mexe com os pés, chiquitita Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem, chiquitita Mexe, mexe, mexe com a mão Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, remexe bem Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo e remexe bem Mexe, 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 mexe